Música Hipólito Pesca, visite a loja em Olímpia, São Paulo ou compre pelo site WordNet, o seu melhor provedor de internet Oi, 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 é isso aí Primeira pescariazinha 2022 Vamos aqui com meu amigo Márcio, tá doido pra conhecer o Elo Perdido Vamos lá, eu tirei um pouco das coisas lá, deve tá um guainha danado E nós viemos aqui, deu um trabalho pra nós passar nos trilhos Chegando no rancho, a chuva chegou, primeiro que nós, nós já chegou moeada Vamos moeada como é que tá o ranchinho Aê Tá aqui ainda Pô, que pedacinho de lona Servou nós, foi um pedacinho de lona E a lata ali E o quintal abandonado Vou dar um talento aqui agora também Vou vir pescar mais aqui E isso aí, coloquei minhas traias ali E Vamos começar a pescar Estamos duas horinhas de pesca Quatro horas da tarde agora, isso é, se o tempo deixar Dá uma manhada no tempo, com chuva Chegamos com chuva Mas tá bonito, tá aí um Um Ah, Teca, bicho passando ali Teca, não sou um bicho ali Acho que é porco E o tempo tá revoltado Tá no jeito, vamos dar uma rodada O rio tá baixo pra caramba Vamos lá, vamos pescar porque ainda tem pouco tempo Vamos ver o que vai dar, acompanha com nós a pescariazinha Eu e o Márcio Eu e oi 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 E oi oi oi, oi oi, oi Se inscreva no canal 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 Tá de bola, é isso aí, ó Abrindo com chave de ouro Aqui no elo perdido Tava com saudade de vir aqui, tá abandonadão De jeito que cês viu aí E valeu a pena Valeu, valeu a pena Vamos lá, vamos buscar mais Vamos lá, vamos buscar mais que ainda tem mais uma horinha de pesca Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho Tem barulhinho aqui, tem barulhinho e merda, ele tem barulhinho aqui, ó Tem barulhinho aqui, ó Tem barulhinho aqui, né É o Jaó É o Jaó Ela tá pertinho aqui, ó Coisa linda A gente vê Ela tá pertinho aqui, ó 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 Percebeu Percebeu de mim Percebeu de mim Correu no frio ali no mato É o Jaó Não tem pra ninguém Você tá no meio da floresta Ó Tá no meio da floresta No meio do mato Escutar o canto do Jaó É gostoso demais É muito bom Você escutou o canto do Jaó É um sentimento É um sentimento do dia ganho Porque geralmente É na boquinha da noite Canta até escuro E canta, e canta, e canta Bonito Pertinho da gente Até escurecer Canta até de noite um pouquinho É uma sensação maravilhosa É uma sensação de paz É inexplicável, velho É muito bom Canto do Jaó Tem pra ninguém E canta, e canta, e canta Vamos lá. Vamos lá. Piau. Piauzão. Que tamanho de pia. Piauzão bonito. Chique demais da conta. Piauzão. 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 Música Música Música